O deputado Nininho foi reconduzido à presidência da Comissão Agropecuária. Ao defender sua candidatura, o parlamentar reforçou a importância de se dar continuidade ao trabalho que já vem sendo realizado. O objetivo nosso de continuarmos na presidência dessa comissão é realmente para fazer o que sempre fizemos, é dar serenidade nos processos, não ficar nada represado, porque essa comissão é muito importante. Aqui, pessoas que estão aguardando um processo que venha do Intermate, que muitas vezes, é o exemplo de hoje, aqui na primeira sessão aprovamos três projetos de regularização fundiária, um no município de Peixoto, um de Cláudia, o outro de Marcelândia. E essas pessoas, processo de 2017, 2018, estão há muitos anos aguardando por essa realização desse sonho e necessitando desse documento, muitas vezes, para ali dar serenidade aos seus trabalhos e viabilizar as suas propriedades. Então, é isso que iremos fazer, vamos continuar dando serenidade, como já disse, vamos trabalhar todos juntos com o mesmo objetivo. Então, só cabe agradecer e dizer à sociedade matogrossense que pode esperar de nós o que sempre fizemos. Nininho vai dividir a responsabilidade de liderar os trabalhos da comissão com o deputado Fabinho, eleito vice-presidente. O senhor falou da importância de ver essa questão da regularização fundiária, que é um problema aqui em Mato Grosso. Com certeza, é um problema gravíssimo, igual eu disse ali, tem cidades aí que ela é apenas 10% urbana, 90% ela é rural. Infelizmente, a maioria da população não tem ali o seu título ali, para podermos, assim, chegar ali os programas, os benefícios, para poder, assim, a população que lá está continuar, né, ali rural, trazendo ali o alimento, fazendo a feira, trazendo ali a agricultura familiar sendo fomentada. Infelizmente, hoje nós precisamos ali, para ter uma linha de crédito, um PRONAP, algo, nós precisamos ter o documento da terra. Então, o documento vai trazer muita dignidade a essas famílias que ali vivem, né, e que querem ficar e muitas vezes são deslocadas para a cidade em busca de trabalho, de condições para viver melhor. São membros titulares da Comissão Agropecuária, Desenvolvimento Florestal e Agrário e de Regularização Fundiária, Fabinho, Doutor João, Cláudio Ferreira, Nininho e Sebastião Rezende. E compõem a suplência da Comissão, Valmir Moreto, Thiago Silva, Gilberto Catani, Valdir Barranco e Júlio Campos. Legenda Adriana Zanotto